400 idosos do concelho de Paredes concentraram-se no parque do Rio Ferreira em Rebordosa para de forma saudável dar as boas-vindas à Estação das Flores. A caminhada da Primavera decorreu no passado dia 20 de Março e trouxe ainda mais cor e animação à rotina dos séniores paredenses. No dia da Primavera, está a gostar até ao momento? Sim, claro. É sempre bom a gente sair de Loire e vir dar uma voltinha. Nós viemos aqui para termos um bocadinho de algo, um encontro com os grupos de todo o concelho, ou seja, o centro de dia, todo o concelho de Paredes, em que realmente sentimos risa em estar aqui com os outros em diálogo, em convívio, fazemos esta nossa jornada. O que é que está aqui a fazer hoje aqui no parque? Estou aqui na caminhada, na festa dos idosos. E está a gostar até ao momento? Estou muito. Porquê? Porquê? Porque estou a participar. Vim a passar aqui o dia da Primavera, sou do centro de convívio de Sorosa e faço parte de toda esta gente. E até ao momento está a gostar? Estou, estou a gostar muito. O que é que está a gostar mais? Bom, é tudo. Para já, pronto, deste convívio. Falarmos, passamos o nosso tempo, a nossa idade já é um bocadinho avançada e tudo para mim é uma coisa de bem. A iniciativa teve a mão do programa Movimento Sénior do Pluro do Desporto da Câmara Municipal de Perites. Só neste momento aqui é participar todas as instituições do Conselho e deu uma forma de comemorarmos o início da primavera, com uma atividade no parque, ao ar livre, em que agora da parte da manhã decorreram a caminhada e uma aula de zumba que está a decorrer. E agora vamos almoçar todos juntos no pavilhão Moreira Neto e da parte da tarde vamos ter um desfile de moda, alusivo com o tema a primavera, em que são vestidos reciclados, com material reciclados, alusivos à primavera. Um dia diferente para o público sénior que teve aqui mais uma oportunidade de fugir à habitual rotina. Eles gostam, claro, de sair das instituições e só lhes faz bem. O contexto desta iniciativa é incentivar as pessoas que estão mais desentradas, que precisam de apoio, e com esta iniciativa elas mostram-se com mais juventude, é rejuvenescer um pouco as pessoas. Uma atividade bem acolhida por todos ou não fosse a primavera uma das estações mais acarinhadas. Gosta da primavera? Gosto, sim. Porquê? Porque é outro, eu penso que é outro tempo, anima mais as pessoas. E é um tempo mais macio. Gosta da primavera? Muito. Porquê gosta da primavera? Porque as flores, é uma vida nova. Eu adoro a primavera. Porquê? Porque, olha, é uma data marcante na nossa juventude, que já passámos, mas continua a haver a primavera e isso é bom. A senhora estava a dizer que a primavera é o quê? É a rainha das flores. E a senhora gosta da primavera? Gosto da primavera e gosto da menina. A caminhada da primavera veio completar o leque de iniciativas realizadas pelo Movimento Sénior ao longo de todo o ano. Este programa consta na implementação de cada instituição ter três aulas de atividade física gratuitas, que é a ginástica, a piscina e o bóssia. Fazemos diversas atividades durante o ano, todos os meses realizamos uma, fazemos bóssia e desta vez surgiu a necessidade de fazermos uma de ginástica para também comemorarmos a modalidade que praticam nas instituições. Neste dia, como símbolo da primavera, cada idoso teve ainda direito a uma flor com um texto alusivo à estação. Mimos, cuspidores de fogo, andas e estátuas foram também alguns dos elementos que, juntamente com a música, deram ainda mais alegria ao evento. Música 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 E soma